O voodoo é uma religião antiga, ainda muito popular na África Ocidental. Embora a introdução ao cristianismo tenha associado a prática com magia negra, a religião é vista como pacífica em sua maioria. Entretanto, assim como em outras religiões, há pessoas más que cometem atrocidades em seu nome. Você conhecerá agora 5 mortes bizarras envolvendo o voodoo. Número 5 – O caso de Bizoton Em 1863, em Bizoton, no Haiti, Congo pediu a sua irmã Jenny, uma sacerdotisa de voodoo, para ajudá-la a obter riqueza e poder. Os irmãos consultaram outros dois sacerdotes voodoo e foram orientados a sacrificarem um bode sem chifres, termo utilizado para referir-se a um sacrifício humano. Eles então sequestraram sua sobrinha, Clarcine, de 12 anos, e a mantiveram escondida sobre um altar até a véspera de Ano Novo. Nesse dia, eles realizaram uma cerimônia de voodoo, que terminou com Clarcine sendo estrangulada, esfolada, esquartejada e decapitada. Seu sangue foi armazenado em frascos e seu corpo foi cozido e canibalizado. Algum tempo depois, quatro homens e quatro mulheres, incluindo Congo e Jenny, foram presos pelo assassinato e executados publicamente. Embora algumas pessoas questionem a veracidade deste caso, uma vez que supostamente os envolvidos tenham confessado mediante tortura, ele foi amplamente divulgado e mudou para sempre a percepção do voodoo. Número 4. Jumai Hassan Em 2001, em Maidguri, na Nigéria, Jumai Hassan, de 13 anos, foi presa por estar envolvida no desaparecimento de um garotinho de 2 anos de idade, identificado como Ibro. Hassan já havia tido problemas com a lei anteriormente, tendo sido acusada de incêndio criminoso e tentativa de assassinato de uma garota. Desta vez, Hassan confessou ter assassinado o garoto e alegou ainda ter vendido partes do seu corpo para um feiticeiro local, para uso em rituais de voodoo. Ela também acusou o funcionário público, Michael Achad, de estar envolvido. Com ele, foram encontradas algumas provas de envolvimento com o voodoo, mas não com o assassinato da criança. Mais tarde, Hassan confessou ter se envolvido com outros 48 assassinatos, incluindo o do próprio pai, desde que for introduzida no culto do voodoo há 7 anos atrás. No entanto, nenhum outro corpo foi encontrado. Número 3. Os assassinatos dos sacerdotes voodus. Estima-se que cerca de metade da população do Haiti seja praticante de voodoo. No entanto, a crença no voodoo e uma falta de informação sobre cólera acabou desencadeando uma onda de assassinatos. Após o terremoto que devastou a região em 2010, houve um surto de cólera, onde dentro de 3 meses, cerca de 2.500 pessoas foram mortas pela doença, enquanto outras 100 mil também apresentavam os sintomas. Muitos haitianos não sabiam o que era cólera e como isso os afetava, o que levou a população ao pânico. Eles passaram a culpar sacerdotes voodus pela doença e pelas mortes. Neste período, 45 sacerdotes voodus foram linchados, apedrejados, agredidos com machetes até a morte e incendiados publicamente nas ruas. Para controlar a histeria coletiva, o Haiti precisou pedir ajuda à ONU para difundir o conhecimento sobre a doença. Durante o surto de 2010, cerca de 200 mil haitianos morreram de cólera. Em 2015, a doença ainda era um problema na região. Número 2. Black Jesus Em 1974, em Milton, Delaware, Estados Unidos, Frank Snyder, de 55 anos, foi encontrado morto em sua banheira com uma faca de açougueiro presa em seu peito. Ele havia levado de 18 a 24 facadas. A faca e sua cabeça estavam estranhamente envoltos em uma toalha. A investigação se estendeu por meses, mas testemunhas se negaram a cooperar, pois o principal suspeito, John Preston Rooks, conhecido como Black Jesus, era praticante de voodoo. Rooks também era suspeito de outros três assassinatos brutais, o de Nathan Rogers, que fora morto a golpes de machado e teve o corpo jogado em um rio, e o de Rick Tolson e Charlie Barrels, que acredita-se que tenham sido cúmplices no assassinato de Rogers. Tolson fora brutamente atropelado por um carro, enquanto Barrels estava sentado em seu carro, bebendo com amigos, quando repentinamente vomitou sangue e morreu sufocado. A causa de sua morte permanece um mistério. Rooks e outros dois homens acabaram sendo presos, suspeitos do assassinato de Snyder. Ambos os cúmplices alegaram que o assassinato foi parte de um ritual voodoo. Eles foram julgados, culpados e condenados, enquanto estranhamente Rooks fora absolvido. Após o julgamento, Black Jesus desapareceu e seu paradeiro permanece desconhecido. Número 1. O altar voodoo. Em 1910, um inspetor de polícia no Haiti entregou um relatório sobre uma sacerdotisa voodoo de 24 anos, chamada Stays Libris. Segundo o relatório, durante as cerimônias, Libris e outros membros do culto fariam homenagens a um deus serpente, possivelmente Dambala. Inicialmente a homenagem seria um sacrifício animal, mas Libris decidiu fazer um sacrifício humano. O membro do culto atraiu então sua jovem sobrinha para o local, convencendo sua mãe de que seria uma honra dala em sacrifício. Uma cerimônia foi organizada, onde a menina foi levada para um altar e estrangulada até a morte. Sua cabeça foi decepada e seu sangue foi derramado sobre um recipiente, de modo que os membros pudessem bebê-lo. A seguir, seu corpo foi cortado e cozido por outras duas meninas. As partes de seu corpo não foram comidas, foram preservadas. Mas este não foi o fim do bizarro ritual. As meninas que cozinharam o corpo teriam ofendido o deus e foram sacrificadas também. Dias mais tarde, outras duas crianças também foram sacrificadas. Na casa de Libris, ainda foram encontrados os restos de uma criança de 12 anos, decompostos em um barril. A história não menciona informações sobre o destino de Libris. Legenda Adriana Zanotto